Olá pessoal, estamos de volta aí, eu cansando o pessoal hoje com vídeo, 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 vídeo. O pessoal deve estar cansado de me ver, né? Probleminha legal aqui do Colégio Naval, Geometria. Ele fala o seguinte, as bases, aqui são as bases, né? As bases de um trapézio, médio 3,9. Então você tem aqui um trapézio quadrilátero, com dois lados paralelos, que são as bases, tá? Deixa eu ver se ele fala, se o trapézio é exósceles. Deixa eu dar só uma olhadinha, ver se ele fala, se o trapézio é exósceles. Não. Trapézio qualquer. As bases de médio 3,9. Vamos chamar esse trapézio de A, B, C e D. Os segmentos determinados pelas diagonais do trapézio, sobre a base média. A base média de um trapézio é o segmento de reta que liga os pontos médios dos lados não paralelos. Isso aqui é a base média, M e N. Bom, essa base média, ela é fácil de ser calculada. Tá? E a base média é a base menor, mais a base maior, sobre 2. Então, aqui, no problema, a base menor é 3, a maior é 9, sobre 2. Então, a base média é 6. Aí você vai traçar as diagonais, as diagonais desse trapézio, que vão interceptar a base média. Esse segmento aqui é F. Esse segmento é F, é conhecido como a mediana de Euler, ou Euler, né? Alguns chamam Euler, outros chamam Euler. Essa mediana, ela é a semidiferença das bases. Então, ela é a base maior, menos a base menor, sobre 2. Então, é 9 menos 6, sobre 2. Ela é 3,5. Tá? Ele quer saber, os segmentos determinados pelas diagonais são proporcionais aos números. Bom, então vamos ver aqui o que rolou aqui, né? Bom, como isso é paralelo à base, e aqui é ponto médio, ponto médio, esse segmento, ME, vale metade de 3. É 3 meios. Tá certo? A mesma coisa valia para cá. Esse ponto é ponto médio, ponto médio. Então, nesse triângulo, a reta que liga os pontos médios do triângulo, ela é paralela ao terceiro lado e vale a metade dele. Então, ela vale 3,5 também. Tá? Já é F. Nós calculamos, né? Deixa eu ver se tem algum erro aqui, de valores. 6. Ah, tem um erro aqui, ó. Aqui não é 6, aqui é 3. 9 menos 3. A base menor é 3. Então, é 6 sobre 2, é 3. Então, 3 é esse segmento aqui, é F. Tá? Logo, você tem o seguinte, ó. O segmento... ME... ME... Que é igual ao segmento FN. Que vale 3 meios também. Agora, o segmento é F. É um dobro, né? Vale 3. Então, você vai ter... Qual é a correspondência que você vai ter? Você vai ter 1, 1 e 2, né? 1, 1 e 2. É a opção correta, é a letra B, né? Porque esse cara é proporcional a 1. Vamos dizer que esse é proporcional a 1 também. E é F, é o dobro, né? Então, é proporcional a 2. Então, é 1, 2, 1. São proporcionais aos números 1, 2, 1. Portanto, a resposta correta é a letra B. Tá? Legalzinho esse problema, né, gente? Simples, mas bonitinho. Tá? Deixa lá as suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima.